Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marlon, junto comigo aqui tá a Francis e juntos nós vamos conversar com você hoje sobre um novo tema. Qual o novo tema é esse? Hoje vamos falar inglês, vamos ter aula de língua inglesa. Vem falar comigo, American Way of Life. Treina aí, American Way of Life. E ainda, o que isso nos levou? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Olha que hoje temos assuntos de língua inglesa pra você. Assuntos pra você entender como que uma crise do capitalismo afetou o mundo inteiro no finalzinho dos anos 20. Antes, pra você lembrar, aqueles recadinhos super importantes. Presta atenção. Você que acessa as suas atividades pelo Classroom, lembre-se de fazer a sua atividade para confirmar a sua presença. Tem uma atividade lá pronta, resolva essa atividade, você confirma a sua presença nessa aula, ok? Você que assiste as aulas pela TV e resolve os exercícios, lembre-se de fazer contato com a sua escola e de marcar pra entregar as atividades lá na sua escola pra garantir a sua presença, a sua avaliação, ok? Recados dados, vamos para a nossa aula então. Na nossa aula de hoje, nós vamos identificar o que é esse American Way of Life e o incentivo ao consumo nesse contexto pós Primeira Guerra Mundial. Ainda, compreender as causas da crise capitalista de 29 e os seus desdobramentos em relação à economia mundial. Então, vamos falar de American Way of Life e da crise de 1929, ok? Podemos seguir? Mas pra seguir, eu preciso que você lembre de algumas coisas importantes que nós já estudamos. Foi algumas aulas atrás, então, tem uma tela de revisão pra você. Olha aí. A Primeira Guerra Mundial foi disputada por países industrializados e por suas colônias. Lembra disso? Nós já conversamos sobre isso em algumas aulas atrás. Ainda, você já estudou que os Estados Unidos entrou sim na Primeira Guerra Mundial, mas ele entrou em 1917 e ele entrou ao lado da Tríplice Entente, junto lá com França, com a Inglaterra, ok? Ainda, a guerra terminou com a vitória da Tríplice Entente. Nós já vimos isso, Primeira Guerra Mundial, vitória da Tríplice Entente. Lá quando a Alemanha se rendeu, no dia 11 de novembro de 1918. Ainda, os Estados Unidos se tornou uma grande potência mundial após a Primeira Guerra. Então, isso nós já estudamos. A gente vai pegar esse último gancho aqui e é a partir daqui que a gente inicia a nossa aula de hoje. Os Estados Unidos, uma grande potência mundial depois da Primeira Guerra Mundial, ok? É aí que a gente começa a nossa aula de hoje. Por falar em começar a aula, dê uma olhada nessa imagem aqui, então. Essa imagem ilustra para você um pouco desse American Way of Life. A influência cultural dos Estados Unidos no mundo atual é muito grande. No mundo de hoje, no século XXI, ela é muito grande, essa influência cultural. Nos mais variados campos de consumo, principalmente. Então, existe uma influência cultural vinda dos Estados Unidos sobre todo o mundo hoje. Ela é muito grande ainda. Não é a única influência cultural, mas ela é forte. E você, na sua vida, você consegue perceber a influência norte-americana no seu cotidiano? No seu dia a dia, você consegue perceber elementos dessa cultura americana? Você consegue ver exemplos na sua vida disso? Em roupas, na sua alimentação, nos seus programas de TV, seriados, filmes, no jeito de falar com seus amigos, nas redes sociais, nas músicas. Você consegue perceber se existe ou não uma influência da cultura norte-americana na sua vida? Você começa a refletir e você percebe que, sim, existe muita influência. De uma maneira ou de outra, recebemos alguma influência dessa cultura norte-americana. Então, essa cultura está extremamente presente no nosso dia a dia. E essa cultura chegando ao mundo todo não é de agora, do século XXI. Nós vamos ver que ela começou, essa influência começou a ter efeito pós Primeira Guerra Mundial. Legal? Então, ó, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos a ascensão dos Estados Unidos. Vocabulário pra você. Ascensão dá a ideia de subida, crescimento. Então, é disso que nós vamos falar. A guerra foi muito destrutiva na Europa. Lembra? A Primeira Guerra Mundial destruiu muitos países da Europa. O território dos Estados Unidos, porém, não foi afetado. Lembra? Os soldados americanos foram até a Europa lutar. Os países europeus deviam muito dinheiro aos Estados Unidos e ainda precisavam de alimentos e mercadorias porque eles estavam destruídos. Então, além de empréstimos, alimentos e mercadorias vindos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, eram credores dos países europeus e eram exportadores de mercadorias. O que é credor? Então, ele emprestou dinheiro para os países europeus, então ele tinha dinheiro a receber e ainda ele era exportador de mercadorias e de alimentos. Então, os Estados Unidos estavam numa posição muito boa financeiramente nesse final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto os países europeus estavam destruídos, muitos deles, os Estados Unidos, então, nessa condição privilegiada. Então, foi até aí? Estados Unidos numa condição mais privilegiada depois da Primeira Guerra Mundial que ele participou. Lembre-se disso. Qual é a situação, então, econômica dentro dos Estados Unidos? Vamos dar um panorama para você, para você enxergar. O liberalismo ou livre mercado, esse era o princípio econômico nos Estados Unidos. Basicamente, resumidamente, liberalismo ou livre mercado defende que o próprio mercado consumidor regularia a economia, sem interferência do governo. Então, o Estado, o governo, não deveria interferir na economia. O próprio mercado regula preços, condição de ofertas, serviços, tudo regulado pela famosa lei da oferta e procura, sem interferência do governo. Ainda, há a chegada de milhões de imigrantes para os Estados Unidos, nesse período aí que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, entre 1865 e 1915, 50 anos, entraram no país cerca de 25 milhões de imigrantes. A grande maioria, europeus. Então, lembra que a Europa já estava num contexto de preparação para a guerra e de algumas guerras de unificação, lá no final do século XIX que nós falamos. E o início do século XX com essa expectativa de que a guerra iria começar a qualquer momento. Então, os Estados Unidos seriam uma espécie de lugar para recomeçar, de porto seguro para muitas famílias. Então, muitos imigrantes, 25 milhões entraram nesse período no país. Então, uma economia de livre mercado, de liberalismo e a chegada de milhões de imigrantes. E a situação social? Greves operárias eram reprimidas com muita violência. Então, havia greves operárias. Lembra que nós já estudamos isso sobre o Brasil? Começo do século XX, havia greves operárias no Brasil. Aquela primeira de 1917, uma greve geral em São Paulo. Nesse mesmo período, havia também essas greves operárias nos Estados Unidos. Então, os trabalhadores pedindo, lutando por mais direitos trabalhistas. Só que lá, essas greves eram reprimidas com violência. Ainda, a população negra e a população de imigrantes, eles eram muito perseguidos. Estão vistos de maneira inferior nessa sociedade dos Estados Unidos. Tanto a população negra, quanto os imigrantes. A gente tem ainda nesse cenário a volta da Ku Klux Klan, pela sigla KKK. Voltou esse movimento que tinha começado lá na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. Ele voltou aí no iniciozinho do século XX. É um movimento de supremacia branca e muito violento. O que é isso? A ideia de que os negros devem ser superiores e devem impor essa superioridade em relação a outros povos. Ainda, a lei seca de 1919 proibiu a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas. E é aí que você tem a fama dos gangsters alcançando os Estados Unidos. Então, os gangsters entrando em ação nos Estados Unidos nessa lei seca, fabricando e vendendo bebidas aí. Então, esse cenário nós temos colocado nos Estados Unidos. Muitos imigrantes, população negra e população de imigrantes sendo reprimidos. A volta da Ku Klux Klan e ainda a proibição, a lei seca, a proibição da venda, do consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. E a presença dos gangsters. Para ilustrar isso, aqui você tem uma capa até do jornal The Times, mostrando a imagem de dois imigrantes italianos, Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti, que foram acusados de assassinato nos anos 20. Eles foram acusados e foram condenados à morte na cadeira elétrica em 1927. Esse caso teve grande repercussão, por quê? Mesmo com a confissão de um americano de que ele teria cometido o assassinato de um contador de uma empresa e do guarda dessa empresa, os dois imigrantes italianos, anarquistas que vieram para os Estados Unidos, foram acusados mesmo assim desse assassinato e condenados à morte na cadeira elétrica. Então, repare a perseguição a esses imigrantes. Ainda, você tem aqui a imagem de uma greve geral em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, lá em 1919. Aqui você tem a foto de trabalhadores de um estaleiro, do estaleiro Skinner e Eddie. Esses trabalhadores brigando por melhores condições de trabalho, por direitos trabalhistas. Continuando essa situação social dos Estados Unidos, do lado esquerdo, a Ku Klux Klan, em Chicago, numa cerimônia por volta de 1920. Essa foto, então, ela é bem característica dos membros desse movimento. Estão todos vestidos de branco, com essas máscaras e aqui numa cerimônia desse grupo. E do lado direito, o gangster mais famoso de todos, o Al Capone. Aí, numa foto de 1929, quando ele foi fichado pela polícia por ter uma arma, por estar carregando uma arma. Então, o gangster mais famoso, o Al Capone, que ganhou dinheiro e fama nesse período da lei seca. Fabricando e vendendo bebidas aí. Então, o mais conhecido dos gangsters dos Estados Unidos. Então, demos todo esse panorama econômico, social dos Estados Unidos. Você entendeu um pouco o cenário. Então, tem tarefa para você resolver. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto